Então, o que é planejamento virtual? Antes, você precisa entender o que é planejamento. É todo o processo que você precisa interpretar, as informações do seu paciente, para planejar um tratamento, desde a parte cirúrgica, no caso da implantodontia, da parte cirúrgica até a parte protética. É tudo o que você precisa fazer, é o planejamento. Olha, eu preciso fazer isso, esse implante, número de implantes, tamanho de implantes, eu vou usar aqui, eu preciso colocar nesta posição para ter aquele resultado protético. Esse é o planejamento. E aí, nós temos o planejamento virtual, que é o planejamento feito o quê? Na tela do computador, que vai definir o quê? A posição do seu implante na melhor estrutura óssea para aquele tipo de prótese. Nossa senhora, que complexo, cara. Agora, agora você me... Muito complexo, não tem nada de complexo. Vai lá, vamos comigo aqui. Fica aqui comigo, vem cá. Seguinte, então, você precisa o quê? Fazer o seu planejamento. O convencional, o analógico, é como você faz. Planejamento, você molda o seu paciente. Planejamento reverso, né? E aí você faz o quê? O encerramento diagnóstico, planejamento reverso, e vai fazer um guia cirúrgico convencional. Esse é o planejamento, feito de maneira analógica. E o planejamento feito de maneira virtual, o que vai diferir é o quê? Que ele é feito no ambiente virtual, com informações que são reconstruídas no software, nas três dimensões. Isso, tanto informações ósseas do nosso paciente, quanto as informações clínicas do nosso paciente. Isso é o planejamento virtual. E você vai conseguir visualizar na tela do seu computador, né? Todas essas informações. Você vai visualizar o seu planejamento na tela do seu computador. Isso é planejamento virtual, né? Onde o seu pilar é amplificado, o pilar da visão. O que você vai conseguir visualizar o seu computador, 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 o seu computador. Obrigado.